E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com o Warhammer 40k. Eu tô exatamente onde a gente parou. A nossa pesquisa tá faltando dois dias aqui, mano, pra descobrir onde tá a próxima criatura. Vambora. Vamos ver o que vai dar essa pesquisa, ver que tipo de inimigo a gente vai enfrentar. Percebi uma parada enquanto eu jogava a missão passada. Eu não vou conseguir jogar sem o Interceptor no grupo. Ele é uma das classes mais roubadas do jogo. E é ele quem pega os inimigos em cover, longe do grupo. Então eu vou sempre levar um. Vai ser minha classe favorita. Está terminado. Eu atunei o Codex Toxicus para o Strain. Eu posso sentir a presença de Vile de Reapers dentro. Para qualquer outro cidadão do Imperium, esse ato iria trazer uma sentença de morte. Mas você... Mas eu o que? Skirt Heresy? Você acha que eu gostei do Strain que essa tarefa requer? Essa é a minha ordem, Purifier. Quando esse reaper manifesta, eu confio que você fará o seu. Os inimigos devem estar prontos, Commander. O tempo já chegou. Pô, louco. A gente já vai matar um Ceifador. Nossa, mano. Enfim, harmonizei o Codex Toxicus. Ele estava tentando. As almas inus aprisionadas nele se revolveram com o toque das sementes doloros de forma que eu jamais tinha visto. Mas elas foram disciplinadas para se resignar. Elas nos levarão ao Ceifador e nós daremos fim à cepa de uma vez por todas. Caralho. Beleza, é uma missão extrema. Tem um Ceifador aqui nesse planeta aqui. Caralho. É infinito isso? É o seguinte, cara. Eu não vou lá agora. Ou eu vou lá agora? Aí eu estou em uma dúvida tremenda. Ah, está bloqueado. A pesquisa dos outros Ceifadores, ó. Não sabia disso não. Não sabia que bloqueava não, hein. Não tinha ideia não. Tem estratagemas que a gente não desbloqueou ainda. Cura. Vamos pegar a cura. Parece ser muito útil a cura. Cara, é o seguinte. Eu não quero matar esse Ceifador agora. Eu quero fazer a missão de pegar os servidores aqui. Vamos primeiro fazer ela. No próximo vídeo a gente mata esse bicho, mano. Não, 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 não. Quer saber? Vamos olhar como é que estão meus cavaleiros aqui. Nível 4. Nível 6. Nível 5. Nível 5. Vambora. Vambora matar esse bicho. Vambora, mano. Sem medo. Vambora. Vambora. Vamos simbora. Subjulgue Cruciatus. Caralho. Caralho. Vambora. Tira esse carinha daqui. Vamos tirar os fracos. Não, não vai rolar. Você. Não vai rolar. Sai. Você é muito fraquinho pra fazer essa missão. Vamos lá. Interceptor. Vambora, vem você. Match Dog Storm. Cachorro louco. Quem mais? Nossa apotecária nível 5 vem. E vamos precisar de um Jushikar, mano. Um Jushikar nível 5 também. Eu poderia levar um expulgador. Sinceramente. Vrugan. Poderia levar um expul... Aí, agora eu tô em dúvida, hein. Agora eu tô numa dúvida tremenda. Vou tirar o expulgador. Na moral, vou tirar. Vamos levar o Jushikar. O Jushikar tá mais do que preparado pra lidar com essa porra aí. Vambora. Equipamentos. Cadê a arma de longo alcance? Vamos equipar as armas mais fortes que tem nele. Arma ganha mais dano crítico? Chance de crítico? Psicoprojétil? Vamos dar upgrade nas armas. Dar upgrade aqui pra ver se a gente... Consegue fazer alguma coisa. Beleza. Arma corpo a corpo. Cadê? Qual que dá mais... Essa aqui arranca a armadura do inimigo. Essa aqui parece ser melhor. Essa aqui arranca a armadura. O inimigo tem muita armadura. Vai com essa daqui. Equipamento. Crane de cura. Vai com o crane de cura mesmo. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada nas habilidades do apotecário. Porque eu tô com dúvida. Tá. Esse é o apotecário de cura e de dano. É o apotecário porradeiro. É esse mesmo. É esse mesmo que a gente vai. O nosso Jushikar é uma incógnita. Deixa eu ver aqui os equipamentos dele. Equipamentos. Arma corpo a corpo. Eu acho que o martelão é o melhor. Sinceramente. Tem outra arma pra ele. Espada de força. Na real tem. Na real tem essa espada aqui. Vamos equipar nele. Vamos equipar a espadona de força nele. Porque tem 50% de chance de bloquear. Isso vai ajudar ele. Arma de longo alcance desse merda aqui. Qual que é? Na real deixa qualquer uma. Não faz diferença. Armadura que faz diferença nesse cara aqui. Tá no bibliotecário. É imune a repulsão? Vamos colocar. Vamos deixar do jeito que tá. Não precisa colocar outra não. Equipamento bélico. Vamos lá. Equipamento. Vamos pegar mais armadura da Ashe de protetora. Acho que tá. O interceptor tá sem armadura. Tem que pensar muito bem. Quem a gente vai levar nessa missão aqui. Porque a chance de dar merda é alta. Equipa as espadas aqui. E... Beleza. Esse aqui eu não vou mudar mais nada dele. Tá bem equipado. O bibliotecário também tá bem equipado. Chamba, mano. Eu acho que tá tudo certo, cara. Não tem mais aqui. Ninguém tem granada. Puts. Ah... Crânio. Eu não vou... Eu não vou com o item de extrair nada aqui. Eu vou com o item de dano mesmo. Na real, esse crânio que dá enfurecida é bom, vai. Vambora. Eu tenho granadas ruins. Vambora. Nossa, galera. Vambora. Tomara que não seja um show de horrores essa missão. Mas vamos lá matar esse ceifador. Nossa, dá pra ver só os pezinhos do cara. Amba. No... I sense a putrid decay in the world. Knights of Titan. I, Cruciatus, Am known to my cohort as the Generous. For it is through my will That the healing gift of pain Should be shared In the Grandfather's name. It is a noble goal, is it not? Brothers, Do not deign to answer his blasphemy. Our duty is not to bandy in words. Will you not parlay? Introduce yourselves. Knight classification. Desecrator. Its firepower is beyond. Beyond our capabilities, commander. I recommend we reconsider our approach and... Retreat? I've got your time. You know fear. An empty plastic unit would see. Warp surge. Interferences. Retreat would be dishonorable. Besides, I have long waited the day When I might truly be challenged. Come at me, knight of Titan. I promise your head will not be slinked. Meu... Deus do céu. Olha esse cara, velho. O que a gente vai fazer aqui? It will be done. Olha o cara. Olha isso, velho. Ah, ele tem 69 de vida. Ele é mecânico. Ele dá um agarrão. Ele dá um agarrão corpo a corpo. Beleza. Ele dá um pisão. Avisão. Tá. Ok. Ele atira na cobertura. Ele é forte, cara. Esse bicho é forte. Ao receber tiro, se move para agarrar o alvo. Se move até onde eu tô? Será? Eu tenho que usar o cenário contra ele. Eu acho que eu já... Eu acho que eu já saquei essa luta aqui. Vamos lá. Sério que você não tem range daqui? Tá, vamos vir aqui. Alguém tem que ser a cobaia. Alguém tem que ser a cobaia que vai dar o tiro e que vai... E que vai sentir o porradão. Vamos embora. Para o apelo! Ah, meu Deus do céu. Ah, beleza. Não perde muita vida. Menos mal. Essa habilidade só ativa uma vez por turno, provavelmente, né? Fase 1, fase 2. Tomara que essa habilidade só ativa uma vez por turno. Fase 1, fase 2. O inimigo está amarrado. Será que mão de ferro... Nossa, cara, eu tô com uma... Eu tô com um mau pressentimento com esse inimigo, mas vamos lá. Minha palma é sua. É o jeito. Eu estou aqui para servir. Não, ignora a vida, não. Tem que dar dano na armadura. Ao receber dano, se move para agarrar o atirador. Ele vai se mover até eu aqui? Tá, e se eu desse dano nele aqui? E derrubasse isso aqui nele? Ah, mano, droga. Não tem range, cara. Ui, carai. Aqui tem range. Nossa, ele empurra... Ah, ele não chega perto. Ele demora a se mover. Ele não anda... Ele não anda até o lado do meu personagem. Vamos lá, vamos dar porrada nele. Olha, vulnerabilidade a crítico. Afligido e debilitado. Vamos tirar o crítico dele. Tirar a resistência crítica, porque o que a gente quer é que ele... Nossa senhora! Mano! Mano! Essa luta é foda, mano. O que eu vou fazer agora, cara? Contra esse cara aqui. Só sobrou o doutor aqui. Cara, eu vou me esconder aqui. Eu vou me esconder aqui e rezar. Beleza. Andou. Me empurrou, filha da puta. Tá bom, vou fazer o seguinte. Vem, maluco. Tô. 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 Análisis. Ion shielding is formidable. However, its power regulation is inconsistent. Some side effects of the wound corruption? Unknown. Commander, your firepower may be sufficient to overwhelm its generator. The phone bleeds. Ué, não consigo atirar aqui em cima? Como assim, jogo? O jogo não me deixa atirar. Não é possível, cara. Esse jogo tá sacanagem. Standing ready. Aqui com esse cara dá. Meu medo é você. Nossa, vai perder muita vida ele. Muita armadura. Essa é a chance, brother. Find some vulnerability and strike. That's got it. Domino's? O que é? O que? Mas, o que é? Apenas, o que é? Aplausos vulneráveis sistemas de sistema de sistema. Devemos concentrar nossos esforços lá. Não, não! Não! A gente tá arrancando aos poucos A armadura dele Vamos bater Nossa, ele vai perder muita armadura Vulnerabilidade a crítico, vambora Outra patinha dele, foi embora Caramba, mano, é muito forte, cara Vamos só tacar raio nele Ou a gente atira Vamos atirar pra não pegar muita Pra não pegar distorção Vamos atirar normal, véi Porra, ele chegou em mim, cara Ele chegou Tá, vamos fazer o seguinte Estratagema, Mercúrio, vai pra você Ah, meu Deus do céu Vambora Perdeu a armadura, debilitado Beleza Não, 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 não Você não vai matar meu médico Chega, maluco Para de atacar, maluco Encontre-me Vou me topar Pronto, enchi meu HP todo Gratitude Não consigo explodir isso aqui Olha que sacanagem Agora eu consigo 28 de armadura Cara, que batalha fudida é essa, mano Olha o tanto de armadura que o cara tem Tá, vamos fazer o seguinte Dá pra atrair ele pra cá Meu Deus do céu Não dá Caralho Vou dar overwatch aqui Filho da puta, cara Aqui dá pra atrair Como ordenado Como ordenado Você tem que fazer Não, não, não Ah, ah, ah Overwatch funciona contra ele Beleza Eu estou aqui para vender Tomara que ele não me agarra Esse filho da puta Não agarrou, cara Ah, vamos lá Mão de martelo Debilitado Vai pisar no chão agora Beleza, ele tomou dano Menos mal Cara, acho que eu vou teleportar pra cá Vou fazer o seguinte Vou me recuperar Tomara que ele não mate ninguém nesse turno Eu duvido que ele é matado Aonde tem outro guindaste Pra derrubar nele Tem outro guindaste bem aqui Tá, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Que eu não estou a fim de morrer aqui não Vem pra cá todo mundo Cura, cura o amigo Bom, já que ele destrói a cobertura Já que ele destrói a cobertura É o seguinte Vamos só se esconder, cara Será que ele vem pra cá pra cima? Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que ele vem pra cá pra cima Vamos dar Vamos dar Aquele overwatch aqui Eu tenho Acentificado Minhas ruas Isso vai ser Vou só passar Vou só passar, mano Vai Ele não veio pra cima Não dá pra acertar ninguém daqui Não dá pra acertar ninguém daqui Nossa, que merda, cara Não dá pra acertar ninguém daqui Aí é foda Ah, caralho Eu só quero que ele ande Tá, beleza Andou três vezes Quero que ele ande mais uma vez Tá bom, cadê Não Storm Vamos derrubar nele O que a gente acha Vamos lá Vê se faz alguma diferença, né Vamos dar uma olhada Nesse atordoado dele Desativa a armadeira Ou dá mais cinco de dano Vou desativar a arma dele, mano Ou mais cinco de dano Mais cinco de dano, vai É isso? É feito? Negativo A noite ainda move Mas se as operações Estão impedidas Filho da mãe, cara Um de armadura Que ele ficou Vamos carregar e vamos Eu não tenho como atirar, cara Eu não tenho como atirar, cara Overwatch não pega nele Ah, meu Deus do céu Onde tem outro guindaste aqui Pra derrubar na cabeça dele Tem mais um pra cá Olha só Eu acho que vai ter que ser assim Que a gente vai ter que enfrentar esse bicho Vai ter que ser assim Vai ter que ser desse jeito Só que eu não creio Que a gente vai descer a vida dele não, cara Ele tem muita vida, cara Vamos ter que zerar a armadura dele E depois dar um porradão nele Sem armadura Isso vai ser quase impossível Vamos atrair ele pra cá Nossa, aqui tem duas explosivas pra jogar nele Aqui tem duas coisas pra dar dano nele Dependendo do lado pro qual ele for Eu decido o que eu vou fazer Eu decido o que eu vou fazer Aqui eu não vou acertar ele não Nem ferrando que eu vou acertar ele Caramba, eu não tenho como acertar ele mesmo Eu não tenho como acertar ele Aqui Carrega munição Carrega munição Beleza, arma de longo alcance deles ativada Ele não veio pra cima Estou prontos Estou prontos Não, ele agarrou o médico Vou atirar mesmo assim, cara Estou nem aí I am here to serve Ah, cara Ele vai dar aquele pisão, cara Já estou até vendo Ele vai dar o pisão O melhor vai ser enfrentar ele desse lado aqui, então Eu não sei o que eu inventei de ir pra esse lado aqui, mas vamos lá Será que o servo crânio faz ele atacar? Será que eu consigo fazer ele atacar o servo crânio? Se eu conseguir fazer ele atacar errado, maravilha Sim Puta que pariu Puta que pariu Ok Ok Caralho Caralho Não tem rende Esse jogo tá de palhaçada, cara Não é possível Descute-me Não é possível Não é possível Não é possível Eu não consigo andar, o meu personagem não anda Tem alguma coisa que bugou ele, que ele ficou preso aqui Ele não teleporta, ele não anda Ok Ok, bugou? Bugou? Olha que maravilha Olha que maravilha Vamos dar um Overwatch desse lado aqui É o jeito Minha arma é sua Ih cara, tá tudo errado O que você fez? Eu estou com você For Triton Overwatch não funcionou cara Será que eu consigo arrancar a armadura dele? Não foi uma boa ideia Fala! Oh O que é que eu, meus irmãos? O que é que é meu irmão? O que é meu irmão? O que é meu irmão? O que é meu irmão? Seu ordem? Eu quero. Porra, não vai pegar, cara. Não vai pegar nele. Aí é sacanagem, cara. Não vai pegar nele. Faltou um pouquinho só. A gente vai ter que bater. A gente vai ter que fazer o... Vamos ter que fazer ele andar. Infelizmente a gente vai ter que fazer ele andar e vai ter que apanhar pra ele. Na real não, peraí. Fazer ele andar com o médico. Infelizmente vai ser assim. Ah, ele não conseguiu me bater. Ah, ele não conseguiu me bater. Beleza. Não vai acertar ele. Ah, cara, não. Esse jogo tá de sacanagem. Ah, não tá falando que vai acertar, cara. Isso que é foda. Não tá falando. Não tá falando que vai pegar nele. Ah, não tá falando que vai acertar, cara. Não é tão pouco seguro. Não vai dar certo. Tem o que Ball has together on. É só. Eles não podem viver que isso. Sem dúvida uma água um pouco maior. Tem o que vai passar agora. Com certeza. Beleza, agora eu passo o turno Ele vai recuperar toda a armadura dele Eu vou te matar Nosso médico caiu Agora vai acertar ele Vamos lá, monte o martelo Quebra de armadura 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 Oh louco, ele arrancou o rosto fora, caramba E aí Vamos recarregar Eu pensei que a gente não fosse conseguir matar esse bicho, cara, mas parece que a gente está conseguindo Ah, ele chegou até o apotecário, mano, tomara que o apotecário não burra Eu não vou bater por um único motivo, cara Eu sei como lidar com isso Ai, desgraçado Vai ser na ignorância Beleza, zero habilidade escura Vai ser difícil agora Vamos lá, sem perder vida Maravilha Cara, vai dar para matar Não estou acreditando Deixando-me Dois Não 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 É Estou aqui. O Aegis, ele vai dar um pisão e vai dar um dano fudido na gente. Sim. O meu foco me falha. Como isso é possível? Não acredito. Caramba, mano. Impressionante. Impressionante. Sim. Caralho, galera. Meu Deus do céu, essa missão durou. Deixa eu ver. Opa, durou quase uma hora essa missão, cara. Que missão foda. Que luta foda. Eu demorei para pegar a mecânica, mas funcionou, mano. No final a gente conseguiu. Caraca, mano. Teve uma hora que eu achei que a gente não fosse matar. Eu fiquei sem guindaste para jogar nele. Mas porra, que vitória foda. Os personagens estão em estado crítico, mas valeu a pena. Eu não sei como eu não perdi nenhum, mas porra, foi muito foda. Caralho, nove sementes. Que chefão foda, galera. Um apotecário? Não. Um laser. Parece ser boa. Ganha mais seis de ponto de vida? Isso eu quero. Uma armadura nova? Essa eu não quero. Vou pegar essa arma aqui. De dano em área. Vamos lá. Cara, que... Que luta foda, galera. Cara, só... Só o cachorro louco pôr de nível, galera. Pera. Pera, ninguém ia pôr de nível. Ninguém ia pôr de nível. Mano do céu. Tempo. 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 A study. It could be reworked into a tool for our crusade. After the proper cleansing rituals, of course. Fortuitous. Unburdened by command, the Brother Purifier is available to assist you. Oh yes. Quite. Exactly what I was thinking, Dominus. I will send for you, Ektar, when you are needed. Acabou, galera. Acabou. O enfraquecimento da cepa vermelha aconteceu. Uai, sumiu. Parece que a cepa vermelha sumiu. Ficou bem fraquinha. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Tem uns diálogos pra gente fazer, mas... A gente vê isso no próximo vídeo, beleza? Cara, que... Que boss foda, mano. Foi difícil, mas valeu a pena no final. Tchau, galera. Muito obrigado por terem assistido. E mete aquele likezão e comenta aí, mano. Falou.